Abertura Chegámos mesmo agora ao final do dia 1A deste free roll dos 10 anos de celebração da Salveira de Póquer Season e comigo tem o chip líder. Entraram 216, restam 20 e 9, mais coisa menos coisa, e o Fernando tem, não o dobro, mas quase o dobro do segundo, 309 mil fichas. Obviamente que tudo correu bastante bem, mas Fernando? Sim, a parte inicial começou logo bem com aquele as. Há poucas as que me noticiaste no River, eram poucas fichas no início, mas começar bem é sempre bom. E estavas confiante, não é? Sim, 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 aliás eu disse que ia bater o as no River e o as no River. A partir daí foi sempre a somar fichas. Agora a parte final tive uns reis contra Damos, um pote bom, engraçado, e uns valetes, abriu à 6, dei call de valetes na Big Blind, acima a bordo de baixa, encostei e ele pagou-me o Panendad e não bateu também dois potes bons. Foi sempre a melhor afichas, sempre a subir. Tu és um habituado aqui destes torneios, alguns um bocadinho vá mais a sério do que propriamente desse free roll, tivemos aqui hoje muita gente que teve nitidamente o seu primeiro contacto com o jogo. Isto muda bastante, não é? Tu tens na mesa pessoas que são novatos, não é? E outros que são um bocadinho mais experientes. Isto muda bastante, não é? Sim, sem dúvida. A primeira parte do torneio foi muito engraçada, não é? Tínhamos ali alguns jogadores, metade da mesa, que vieram jogar o free roll mesmo, não fizeram sequer re-by. É sempre um bocado engraçado e é diferente jogar contra esses jogadores, não é? Nunca se espera. Estamos a falar, e vou-te dar um exemplo, num pote de 100 fichas, primeiro nível, o jogador a sair apostar em 1.000 fichas, não é? Em 1.500, não é? É muito diferente. Como é que balanceias o teu jogo ou a tua postura perante estas coisas, que não são assim muito ortodoxas, não é? Não, mas temos que jogar taita e temos que jogar pela certa, não é? Não podemos inventar, não dá muito para inventar com esses jogadores. Temos que esperar pela mão certa e tentar ganhar-lhe fichas, porque não é difícil ganhar-lhe fichas quando temos jogo, não é? Porque o jogador faz isso, um jogador que paga com o terceiro, quarto par, vai continuar a fazer isso quando temos o queijinho, como se chama, é fácil amelhar fichas, não é? Os níveis cavalgam bastante, mas 300 mil fichas no dia, no dia 2, não é? Ainda são muitas blinds. Já estás a ver, pelo que aconteceu aqui hoje, que enfrentarás um field de 60, 70 jogadores, está tudo em aberto, não é? Sim, isto é um turbo blinds de 20 minutos, mas cada BB é mais importante que num torneio normal. Começar o torneio amanhã, começámos o dia 2 com blinds 4 ou 8. 4 ou 8. Estamos a falar de cerca de 40 BBs, é excelente, num turbo é muito bom. É sempre bom partir confortável, não é? É isso mesmo. Pronto, hoje foi o Fernando o chip líder, amanhã vamos ter casa cheia, certamente. Podem vir ainda jogar, ou seja, as inscrições estão, os lugares estão todos lotados, mas ainda há possibilidade de jogar e hoje toda a gente que estava na lista de espera jogou, por isso, podem vir amanhã até o Casinho de Espinho, os contactos estão, vão dar a nossa página, solverde.pt, podem ver, contactar e vir jogar esta festa do póquer. Nós vamos voltar amanhã para o dia 1B, depois no dia 1B aqui com o Fernando aqui, pronto, a liderar pelo menos por agora, vamos ver o que é que acontece amanhã e vamos terminar aqui com umas palavrinhas do Fernando. Sim, queria só dar os parabéns à Solverde por esta iniciativa que dá a oportunidade dos jogadores que não costumam jogar, deviam experimentar o que é o póquer, o que é a realidade do póquer, os meus parabéns por isso. Pronto, e só para frisar ou salientar aqui um bocadinho isto que o Fernando está a dizer, obviamente que este torneio tem a possibilidade de fazer 3 rivais e ainda o head-on, o Fernando fez, contou-me, o rival inicial, que é mais ou menos aquilo que é normal e depois o head-on, ok? Mas houve gente e pelo menos um deles que acabou o dia e que está em free roll, ele está em free roll, não gostou nada, está aqui e tem ali uma stack, uma stack engraçada. Malta, Fernando de Rocha, ship leader, amanhã vamos voltar dia 1B, sexta dia 2, depois o main event, vai haver muita coisa ainda, vai verem aqui na Póquer News, podem vir até o Casino Espinho jogar, se ficarem em casa já sabem, podem seguir tudo. Live report da Póquer News. Live report da Póquer News.